São Paulo, que completa 100 anos, foi fundamental para que nós pudéssemos consolidar uma concepção democrática, uma concepção que seja uma concepção de transformação em todo o movimento sindical bancário. O movimento sindical bancário deste país conta, nas suas expressões, com o movimento, com as iniciativas dos sindicatos bancários de São Paulo. E não é qualquer coisa o que nós conquistamos. Nós, talvez, sejamos a única categoria que temos uma convenção nacional. Uma convenção nacional, doando as coisas que me fazem pulsar a vida, é ter assinado esta primeira convenção nacional da categoria bancária. Somos vários bancos, mas há uma convenção nacional. nacional, que foi conquista desta categoria, que tem nos sindicatos bancários de São Paulo uma profunda referência. Mas não é só isso. Aqui já foi dito, nós temos mesas para discutir a diversidade dentro da categoria e dentro dos bancos do sistema financeiro. A diversidade, os direitos, porque dentro de cada trabalhador tem um ser humano, que muitas vezes não consegue se libertar e se fazer viver dentro do próprio mundo do trabalho. Então, portanto, é importante ter um trabalho decente. E o trabalho decente é nós combatermos todas as formas de discriminação. A discriminação capacitista, a discriminação racista, sexista, que, em verdade, se retroalimentam. Ou seja, é como se tivéssemos esse pacto, que é um pacto letal do racismo, do capacitismo, enfim, do sexismo nas nossas realidades. Obrigado.